3, 2, 1, gravando! Quero falar sobre essa história do Rafael Veiga no Barcelona, um jornal espanhol, disse que ele é uma das opções aí para a próxima janela, para a próxima temporada. Será que o Palmeiras faria negócio pelo Rafael Veiga se realmente virasse uma proposta? Vou trazer detalhes e bastidores e até mesmo um pouco dessa história de como o nome do Rafael Veiga foi parar numa lista de opções de reforços para a próxima temporada e o que tem que acontecer no Barcelona para que de fato vire alguma negociação, algum tipo de negociação. Trago todos esses detalhes para vocês. Mas antes, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos todos os dias, bastidores do Mundo da Bola, informações de mercado e, claro, muitos especiais para você amanhã cedo. Não esquece aqui no canal, tem muitos bastidores sobre o jogo Esporte São Paulo direto da Ilha do Retiro. Vou estar lá fazendo vários registros, vários bastidores e mostrar tudo o que aconteceu no jogo para vocês, beleza? Não esquece também que tem aqui cupom de desconto da Centauro para vocês. Hernandes, 10% de desconto na compra dos seus produtos, QR Code na tela, link na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo também tem link para você acessar o nosso grupo do Telegram. E lá no grupo do Telegram tem muito desconto também na Centauro. Então aproveita porque a Centauro é nossa parcerona aqui do canal, certo? Bom, vamos falar então dessa história do Rafael Veiga. Como é que surgiu isso? Como é que começou essa história do Rafael Veiga no Barcelona? O jornal Esporte, que é um jornal importante lá da Espanha, diz que ele era uma das opções. Eu fui atrás de algumas pessoas que estão ligadas ao Barcelona e que fazem muitos negócios aqui no Brasil, ou levando o jogador para lá, ou sendo olheiro, aquela coisa de scout e tudo mais. E o nome do Rafael Veiga surge lá, claro, evidentemente, pelas atuações e principalmente pela convocação dele para a seleção brasileira. Isso chama a atenção do mercado. Então o nome do Rafael Veiga sendo importante em decisões, em títulos do Palmeiras, e claro, consequentemente ele sendo convocado para a seleção brasileira, ganha um peso maior, né? O nome do jogador passa a ser observado, sem dúvida nenhuma, por esses grandes mercados. E hoje é uma realidade o nome do Rafael Veiga como uma opção de uma lista que é gigantesca, intensa, grande, né? Uma lista gigante de possíveis nomes que o Barcelona atacaria nesse mercado. E aí até a matéria cita que seria uma opção mais barata. Mas assim, o Rafael Veiga é um jogador que está valorizado, hoje é um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Não entendo que seja uma opção barata. Ah, é claro que se você pensar em contratar um jogador que está hoje no Chelsea, numa Premier League, ou numa outra liga grande da Europa, é mais difícil? De fato é mais difícil. Mas o Rafael Veiga é um jogador valorizado. Não dá para dizer que, ah, é um jogador que vai custar barato, moeda barata, mais baixo o custo e tudo mais. Acho que colocar isso é desvalorizar o Rafael Veiga. Mas enfim, está lá essa questão que é uma possibilidade. Mas para que o Barcelona transforme essa possibilidade em realidade, em proposta ou em algum tipo de conversa, teria que ver como é que o Barcelona vai fazer a sua reformulação no elenco. É uma reformulação que está sendo já noticiada lá na Espanha. Tem a questão do Messi, volta ou não volta. Há um desejo do Barcelona que ele volte, já que não deve permanecer ou não vai permanecer no PSG. Tem uma série de fatores que influenciam diretamente nesse mercado que vai ser do Barcelona. Então hoje não dá para cravar nada do mercado do Barcelona como é que vai ser na abertura da janela. Então assim, já fica difícil imaginar que vai ter uma proposta. Não dá para cravar hoje, ó, o Barcelona vem. A gente, às vezes na apuração, tem assim uma noção de que, olha, quando o clube vem, avisa, olha, a gente vai fazer uma proposta. Vou até citar rapidinho aqui um exemplo do Pablo Maia quando teve o Fulham e o West Ham atrás. Eu tive a confirmação, ó, esses clubes vão vir atrás de novo nessa janela. Então assim, hoje não dá para dizer a mesma coisa em relação ao Rafael Veiga nessa questão do Barcelona. E diante disso, como é que trabalha o Palmeiras com essa possibilidade? O Palmeiras está muito tranquilo. O Palmeiras entende, assim, ó, primeiro que não chegou nada para o Palmeiras. Não houve nenhum contato do Barcelona com o Palmeiras. Isso é certo, né? O Palmeiras tem contrato com o jogador, né? Inclusive renovou o contrato do jogador. O jogador teve uma extensão, um aumento de multa, um aumento salarial para o atleta. É um atleta extremamente valorizado dentro do elenco do Abel Ferreira. Ou seja, não é um jogador que o Palmeiras hoje vislumbra fazer uma negociação. É como diz a presidente Leila. O Palmeiras não está para vender jogadores para fazer dinheiro. Os jogadores estão aí no Palmeiras para ganhar títulos. E assim é o Rafael Veiga, que está muito valorizado. Tanto é que hoje é uma realidade de um jogador de seleção brasileira. É um jogador que na próxima lista, por exemplo, vai viver a expectativa de ser convocado. Essa é a realidade do Rafael Veiga. Ele está jogando muita bola e está merecendo seleção brasileira. Sem dúvida nenhuma. E o próprio Rafael Veiga é um cara muito sereno. E é um cara que deixa muito claro o seguinte. O sonho dele é, claro, um dia ter uma possibilidade de jogar na Europa. Sim, mas que é muito feliz no Palmeiras. É tipo assim, a casa dele. O cara é torcedor. O cara tem uma família toda torcedora do Palmeiras. Ele ama esse clube. Então assim, se tiver uma possibilidade de jogar na Europa um dia, pô, legal. Mas assim, não é o perfil do Rafael Veiga se deslumbrar de repente com uma possibilidade dessa. Entendo que não. Então assim, o Palmeiras está muito tranquilo. É uma situação que saiu no noticiário. A gente vai lá, pura de uma ponta, pura de uma outra. E chega com essas informações. E eu queria trazer para vocês, então, um panorama do que pensa principalmente o Palmeiras. E de como pode se desenvolver essa questão. Já que é uma realidade lá no Barcelona. O nome do Rafael Veiga como um possível alvo aí para essa janela. E o Palmeiras, evidentemente, nessa janela do meio do ano, não iria se desfazer do Rafael Veiga. Porque não se desfez do Gustavo Scarpa, né? Quando ele foi para o Nottingham Forest, ele foi vendido, mas só foi no final do ano, né? Numa negociação com o clube inglês. Pensando exatamente na temporada do Palmeiras, né? No título que o Palmeiras conquistou do Brasileirão com o Scarpa sendo protagonista. Então assim, o Palmeiras não iria se desfazer do seu principal jogador, de um dos seus principais jogadores, nessa janela do meio do ano. Mesmo porque também não tem nem reposição nesse momento, né? Para esse jogador. Não tem um jogador pronto ali para falar. Ah, se o Veiga sair, não vamos sentir falta. Vai sentir muita falta. E o Abel, o Abel Ferreira, a gente conhece. O Abel Ferreira é um treinador que valoriza muito o seu grupo, valoriza muito os seus jogadores. E certamente não vai querer perder o Rafael Veiga, né? Então é isso. Deixe seus comentários aqui sobre essa questão aí do Barcelona, do Rafael Veiga, do Palmeiras. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e ó, tamo junto sempre, tá?